E aí galera, eu sou a Júlia e a receita de hoje vai ser uma mistura para cappuccino cremoso. E para a receita a gente vai precisar de uma xícara de leite em pó, meia xícara de açúcar, um terço de xícara de cacau em pó, uma colher de sopa bem cheia de bitagonato e uma colher de sopa bem cheia de canela. E também vai precisar de 50 gramas de café solúvel. Eu uso o extra forte porque eu gosto do gosto do café, mas quem não gostar pode usar o normal ou o forte, né? Aí fica aqui atrás do desejo. Vamos começar então misturando o café, o leite em pó, só joga todos os ingredientes dentro do bowl que você vai mexer. Bom, agora é só misturar tudo bem, misturadinho. Bom, agora eu vou guardar o café, o cappuccino, nesses potinhos de vidro que todo mundo tem em casa, né? Pra ficar mais prático também. Sofre e tacando aqui dentro, que é assim. Pra preparar então, galera, pra ele ficar cremoso, do jeito que ele vai ficar, você pode fazer com água ou com leite, só que o leite deixa muito mais cremoso, muito mais gostoso. Você vai começar colocando duas colheres da mistura, que a gente fez, na xícara. E aí, você vai colocar o leite fervido por cima. Mede com cuidado. Como é a Júlia, provavelmente vai dar o leite. Pronto, galera, e é isso. Então, depois que você já não misturar, você pode tomar ele assim. Ou também, colocar mais 20 segundos no micro-ondas, pra terminar de derreter o café soludo. Porque pode ficar uns grãozinhos, que fica bem ruim, bem ruim quando você morde. Então, eu prefiro colocar mais 20 segundos no micro-ondas. Se mexer com ele, fica mais que um monte, né? E é isso. E é isso. E hoje, beijotas. Ficou bom? Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, deixa o like. Fazer esse aí que me marca. E aí sim. E aí sim. Quando a gente coloca ele no micro-ondas. Essa aqui, isso que é perfeito. E é isso. Tá pronto. Vou tomar meu cappuccino, porque tá um dia favorável.